Repara, nós somos obrigados a cumprir os rácios que são estabelecidos pelo Ministério da Educação. Todos nós sabemos que há muitos anos que as escolas, de uma forma geral, defendem que os rácios às vezes não são suficientes para aquilo que são as necessidades da escola. Nós temos feito o possível para ajudar o agrupamento de escolas naquilo que são as suas necessidades, apoiando dentro daquilo que são as nossas competências, obviamente que preocupados nós neste momento estamos com um déficit no processo de centralização de 100 mil euros, portanto aquilo que nos é, para as pessoas perceberem, aquilo que nos é transferido pelo Estado Central, pelo Município ter assumido esta competência na área de educação, não é suficiente para as despesas que temos, portanto estamos com um déficit desse valor. Portanto, e queremos acreditar que a Administração Central, como uma pessoa de bem, irá ressarcir o Município destes valores e, para trás, irá atualizá-los com o Orçamento de Estado que virá aí para o próximo ano. Ao nível estrutural, há aqui alguma prioridade a ter em consideração? Nós queríamos requalificar a escola sede, que conta já com algumas décadas e que precisa, não é uma escola que esteja em um estado, digamos assim, de gradação grande, porque ao longo das sucessivas direções de agrupamento tem sido feito um trabalho importante na montanha e conservação do que existe, mas hoje não é uma escola, digamos assim, aos olhos de um conjunto de equipamentos que existe à nossa volta, não é uma escola já com traços e com equipamentos e com um layout daquilo que é uma escola moderna e que se exige nos dias de hoje. Portanto, nós estamos focados nisso e esperemos que a nossa escola não for considerada uma escola prioritária para ser intervencionada no conjunto de escolas que vão ser alvo agora de obras, mas contamos que num segundo aviso que nos foi dito que iria abrir, que Constância seja contemplada para essa requalificação. Que tipo de apoios é que o município de Constância presta às crianças e jovens que estudam no Conselho? Desde logo o transporte para visitas de estudo, a compartilhação a nível da ação social escolar, um conjunto de questões que nós apoiamos, apoiámos também o ensino da dança e da música na nossa escola, portanto, é um conjunto de políticas que temos definido para apoiar os nossos alunos e as respectivas famílias. Há aqui, como é óbvio, e aqui o fator social também é muito visível nas escolas, nomeadamente famílias com menos poder económico, há aqui também estas questões sociais. Tem sido uma exigência que se coloca à Câmara, ao município, a aumentar o investimento que tem para com quem mais necessita ou não? Aqui para tentar perceber a tendência, efetivamente, das dificuldades e a tendência do número de famílias em crise, que vai ou não aumentando no Conselho. No Conselho, diria que à data de hoje, as famílias têm-se mantido mais ou menos o mesmo número de pessoas que apoiamos, portanto, não há grandes oscilações, pode haver mais para cima, mais para baixo, mas não tem havido grande diferença. A nós, o que nos preocupa neste momento é, digamos assim, nos últimos anos a escola tem perdido alunos. Portanto, e por mais estranho que pareça, é um fenómeno que nós próprios custa-nos a compreender, porque durante muito tempo a gestão autárquica do Partido Socialista foi aposada pela oposição em constância de que perdíamos alunos, começámos a perder alunos, porque nós tínhamos retirado o apoio do passo escolar aos alunos de fora do Conselho. A verdade é que os números não me enganam. Portanto, e a grande perda de alunos que o agrupamento tem conhecido não tem sido com base nos alunos de fora do Conselho que se mantêm neste momento entre, representam 25% dos alunos. A perda de alunos tem sido principalmente de alunos residentes no Conselho que optam por estudar para outras escolas. Portanto, isto é um fenómeno que nos causa alguma estranheza e que já transmitimos. Obviamente que isto compete, digamos assim, ao agrupamento fazer uma análise do que é que se estará a passar para que esta situação seja invertida. Portanto, o agrupamento, neste momento, vai rondar em todos os ciclos 552 alunos, quando há uns anos atrás chegou a ter 700. Portanto, é um número significativo. Para além de todas as situações que, por mais que digam que não têm influência nenhuma, têm. A questão da baixa natalidade que o país tem. Portanto, é normal que o número de alunos diminua. A nós, o que nos causa estranhas é que sejam, digamos assim, os alunos do nosso Conselho a optar por sair da nossa escola. Pronto, e efetivamente uma surpresa, até porque, pelo menos quem está de fora, a educação no Conselho de Constância é tida como uma educação da excelência, onde se praticam bons valores e a relação entre docentes e alunos é efetivamente digna de elogios. Acredito-me, então, que neste pedido das explicações que a Câmara fez ao agrupamento durante os próximos tempos, se calhar sejam tomadas algumas medidas para tentar inverter este cenário. Repare, apenas corrigiu, a Câmara não pediu explicações ao agrupamento. A Câmara teve uns contactos que vamos mantendo, uns reuniões que vamos estabelecer. Entre aspas, entre aspas, sugeriu apenas e só que o agrupamento fizesse uma reflexão sobre as coisas boas, as coisas más e qual é que é o caminho que temos que traçar para inverter este ciclo, porque o agrupamento tem interesse em ter mais alunos e obviamente que a Câmara Municipal também tem interesse em que a escola tenha mais alunos e que efetivamente as pessoas se sintam satisfeitas com a educação e com as escolas que têm no Conselho. A Câmara Municipal A Câmara Municipal